. 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 É um besteirinho. Olha o chiburinho. É que não parece que é um cavalo marinho? Você tem tudo tremido a fumar, Davi? É, aí, olha, você também pode ser filmado, entrar ali com o gelino, pegar um gelino que vai fazer assim. Se cair aqui, o gelino entra tudo na boca da gente. Sério? Chega lá no leque. Davi, Davi. Davi. Eu jogo você. Para de mexer, Davi. Turi, para. Eu tô pegando fariões. Gente, quando eu peguei. Para. Eu peguei, pai. Não pegou nada. Peguei aqui. Eu não peguei aqui. Para. Para, não choca. O escudo. Eu vou falar aí pro papai. O escudo. Você pode cair de cabeça. Você pode cair de cabeça. Carreiro. Tá cair de cabeça. O escudo. Tá cair de cabeça. Tá cair tense que o. Tá cachorro. Tá cair dele. Se inscreva no canal.